Não agiu ninguém pra ajudar Alguém transportou o senhor? Transportou o senhor que eu moro no Triângulo Depois que o senhor atirou, o senhor foi pra onde? Não, eu saí dali e tem o Marcos aqui no Expresso Irmão Danilo que tem a loja do Benedito e do lado da imobiliária do Marcos, um amigo meu Certo? Eu fui tomar uma água e um remédio Então o senhor atirou e saiu andando? Saiu andando E pegou qual o destino ali? Logo em seguida na banca de revistas e saiu ali Entendeu? O senhor atirou nele e o senhor estava na em frente do Motorhokers ali Aí o senhor virou ali a direita indo pra pra praça dos namorados virou pra esquerda ou veio reto pra sentido da casa do senhor? Tem a banca do japonês Não é possível virar a banca do japonês tem a loja do lado do Benedito e do lado da imobiliária Eu fui na imobiliária e tomou um remédio Tem outra coisa, o meu Benedito eu voltei na ilônia do Benedito fui pegar a banca do Evangelho e já estava aguardando a hora de chegar da polícia Chegada lá, foi a água, eu falei Tô aqui pegado Não tem quem vai pegar, não tem quem vai pegar Não tem participação de ninguém Não tem participação de ninguém Não, ele passou e foi na banca Passou normalmente na banca Foi lá pra banca dirigir a banca Comprar as coisas e eu continuo em levar a linha Quando ele voltou direto e tem uma outra banca que é o Hockey ali, em frente da padaria Eu fui falar com ele Fala, Camila Camargo 60 mil que você colocou lá da minha conta do secretário Eu falei assim, isso aí você já perdeu Você tem que se fuder porque você fez uma denúncia contra mim Nessa denúncia, ele perdeu a eleição Ele não quis mais ser candidato Ainda fui de tabela, também não quis ser mais candidato O que eu denuncia o seguinte Foi nessa hora que o senhor efetou o disparo? Aí ele virou pra mim e falou assim Olha, você já perdeu, não sei o que tal Você tem que tomar no rabo, não sei o que tal Eu fiquei surpreso com a atitude dele Eu fui conversar com ele uma boa Eu falei, Camargo, tu chamei o Cassinho e ouviu? O senhor tem o costume de andar armado? Não Por que o senhor estava com essa arma hoje? Porque tanto é que tem o registro da arma O senhor tem o registro da arma, mas o senhor falou que não anda armado Por que o senhor estava com a arma hoje? Se você pegar o telefone, você vai ver que eu liguei Que eu liguei lá com o cara e tal Pra ver até o telefone